Música Estamos presentes na Futuricom 2023. Pelo terceiro ano consecutivo, a Oletv vem mostrar aos seus clientes, parceiros, as suas inovações. Música Estamos demonstrando no nosso stand as nossas soluções de TV por assinatura, de vídeo on demand. Hoje aqui nós estamos lançando uma parceria com a Vubiquit, um grande parceiro de conteúdo. Demonstrando também soluções de play-out, onde os nossos parceiros podem criar os seus próprios canais de TV. Você que esteve conosco aqui durante o evento, ou que já entrou em contato com a Oletv, convidamos a entrar em contato conosco para que possamos apresentar a nossa oferta. Temos os nossos canais de comunicação, WhatsApp, telefone, site, onde temos mais informações sobre a empresa. Música Música